E olha só, imprudente, a imunização também será retomada daqui a pouquinho, daqui cinco minutinhos mais ou menos ao meio-dia. A partir de agora, os postos de saúde estão abertos para todos os públicos, tá? Não tem mais aquela separação que tinha antes, manhã criança e tarde adulto. A imunização segue hoje até as quatro e meia da tarde. Combinado, gente?